Sabes que eu já ouvi falar de ti há boé de tempo Tu tinhas um projeto que era o Diário da Piquitim Diário da Piquitim, sim Piquitim? Piquitim Não era Piquitim E a Piquitim era a tua filha? Piquitim era a minha filha, na altura tinha 4, 5 anos E esse foi um projeto que era Ver os olhos, ou ver o mundo pelo olhar de uma criança E foi um projeto de uma volta ao mundo em família Ok, e quanto tempo? Durou 10 ou 11 meses, sim Ok, então tu, como é que decidiste de dar uma volta ao mundo com uma criança? Toda a gente diz que isso é impossível Não, foi da forma mais simples que possas imaginar No ano seguinte ela iria entrar na primeira classe E nós não nos sentíamos confortáveis em fazer homeschooling Em assumir a escolaridade da nossa filha E por isso o momento era antes desse primeiro ano E quando ela tinha 4 anos a fazer 5 Tinha que ser naquela altura E por isso a Luísa, a minha mulher, despediu-se Para concretizarmos este projeto e fomos E é chato Chato não é ser, senão não fazias Senão voltavas mais cedo Mas quais são os prós e os contras de uma viagem com uma criança de 5 anos? Uma viagem, algumas das pessoas que nos estão a ver Se calhar já viajaram com os filhos de 5 anos Mas se calhar não foi uma viagem de 10 meses à volta do mundo Quais é que dirias que são os prós e os contras deste tipo de viagem? Olha, primeiro tens tempo de qualidade em família Que é uma coisa que a maior parte das pessoas se queixa De não ter tempo para os filhos Os filhos não têm tempo para estar com os pais E por isso, para o bem e para o mal Estivemos 24 horas por dia juntos E isso é muito positivo E depois tu percebes que as crianças de facto não precisam de muito Para serem felizes ou para estarem felizes Basta estarem com os pais Ou terem outras crianças para brincar E a viagem em si Para eles Acaba por ser um desafio E muito interessante Se eles estiverem motivados eles alinham em tudo A principal dificuldade está em nós, pais Em saber lidar com a frustração De ter que diminuir o ritmo De não poder fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer Quanto mais não seja Porque imagina Estás no último dia Num determinado sítio E gostarias muito de ver um monumento Um museu Fazer qualquer atividade E a criança diz Oh pai, mas eu apeteço-me de ficar a brincar E às vezes tens que ceder tu Outras vezes tens que a motivar A fazer isso Por isso saber gerir essa frustração E diminuir o ritmo É meio caminho andado Para a viagem com crianças Ser tranquila Um sucesso E sem grandes stresses Tu passaste por onde nesta viagem? Essa viagem foi uma viagem à volta do mundo Nós fomos muito defensivos no planeamento O que quer dizer Que não fomos para grandes montanhas Tipo um Nepal Ou assim Foi uma viagem muito no litoral E foi um erro No litoral pacífico O sudeste asiático Foi um erro Porque percebemos Durante a viagem Que podíamos ter sido mais ambiciosos No planeamento Nos destinos a escolher Porque lá está Na altura Pensávamos que ela A miúda Não iria alinhar em muitas coisas E depois percebemos Durante a viagem Que ela está motivada E principalmente Em ambientes naturais Fora das grandes cidades Os miúdos alinham em tudo Em caminhadas Em descobertas Em andar pelo meio das florestas Dos boscos Dos montes Muito mais do que nas grandes cidades E por isso Nós andamos muito Nas ilhas do pacífico E do sudeste asiático Desde Sei lá A Tailândia Até Vanuato Vanuato? Força Vanuato? Sim, fui a Vanuato E Papua Nova Guiné Desculpa Papua Nova Guiné Nova Calónia Nova Zelândia Austrália Estivemos muito ali Naquela zona Ilhas Cook Por isso fomos muito defensivos E se fosse hoje Sabendo o que saiu hoje Teria arriscado Teria arriscado mais Não digo ir subir o Quilimanjar Mas teria feito Uma escolha de destinos Mais variável Antes de avançarmos Eu tenho muita curiosidade Que eu vou no At Porque eu nem sequer sei Qual é a capital do Vanuato É daqueles sítios Como é que é? Nós estivemos em Algumas ilhas Três ilhas diferentes Foi experiências Muito intensas Mas um país Com grandes contradições Tal como Sentindo a Nova Calónia Os brancos Versos Os habitantes Locais nativos E curiosamente É um país Extraordinariamente Caro Porque as infraestruturas Que existem para o turismo Não são muito desenvolvidas Estão quase todas Nas mãos De ocidentais E por isso Não é um país Nem fácil Nem barato Agora tive experiências Incríveis Como Sei lá Ver o vulcão É um vulcão em tana Em erupção E coisas desse género Que a minha filha Quando lhe perguntamos Se ela queria subir À cratera do vulcão A resposta dela Mais sensata Do que a nossa Foi Eu não quero morrer Por isso Eu não quero ir Que eu não quero morrer Estou com certeza Acabei de chegar Mas sim As experiências foram Bastante Bastante intensas Especialmente Nessa zona E Eu estava-te a perguntar Porque não sabia Se tinhas passado Por sítios Com Com pessoas Com um fenótipo Bastante diferente Do nosso Mas no Vanuatu O pessoal é assim Mais escuro Tipo na Papua Nova Guiné E assim E a tua filha Ela estranhava Estar rodeada Por pessoas Que obviamente Apenas aparentemente Não eram bem parecidas Não, não Isso é uma das coisas Que eu acho fantástica Em levar os miúdos Para destinos diferentes Pô-los a viajar E dar-lhes mundo Porque para ela Para a Inês Uma criança Branca Preta Amarela Era simplesmente Uma criança E foi Em Vanuatu Tivemos numa aldeia Numa ilha Chamada Lelepa Que nem eletricidade tinha E eu dei com ela A brincar Com os miúdos Da aldeia E a brincadeira Era simplesmente Ela disponibilizar As canetas Os marcadores Que tinha E estavam a pintar pedras Todos Pintar pedras Literalmente A pintar pedras E por isso E para ela Isso era tão bom Como estar aqui Em Portugal A brincar Com os seus amigos Na altura Por isso Era simplesmente Uma criança E nas crianças Naquela idade A barreira linguística Simplesmente não existe E por isso Nesse aspecto Eu acho Que estão lá As sementes Ou que ficaram lá As sementes Para uma mulher Muito mais tolerante Se quiser E sem fronteiras E mais Enfim Eu acho que Viajar Só lhe fez bem E agora Que se está A tornar Uma mulherzinha Já tem 13 anos Eu acho Eu acho que Essas sementes Estão lá E que se vão notar Quando for adulta É muito bonito Dizeres isso Porque Eu ia perguntar Em jeito de provocação Mas estou acabado Para responder Sem eu ter perguntado Porque ela Provavelmente Não se lembra De quase nada É engraçado Ela não se lembra De muitas coisas Mas uma das paixões Que ela tinha Era desenhar Então passava Os dias a desenhar Aquilo que via Imagina um urban Sketcher infantil Passava o tempo Para desenhar As paisagens As coisas que via E nós nunca Deitamos nada fora Nós chegamos Regressamos Com um monte De quilos De desenhos Dela Então ela Muitas vezes Agora Quando olha Para aqueles desenhos As memórias Voltam Entendes E é muito curioso Ela olhar para aquilo E olha quando Eu fiz snorkeling Pela primeira vez Olha quando Não sei o que É engraçado Isso é muito bonito E mesmo que Provavelmente Ela vai ter Porque ela é um ser humano Vai ter memórias Também que São um bocado Introjetadas De vos ouvir A contar Coisas E ela vai saber Mesmo que não se lembrasse De nada Eu estou aqui a supor Mas mesmo que ela Não se lembrasse De nada Ela ia saber Que tinha feito Aquela viagem Sim Eu acho que É Acontece-nos Com todos nós Às vezes Não sabemos Se nos lembramos Realmente de uma coisa Ou se já é Por termos Alguém nos ter Dito tantas vezes Ou termos pensado Tanto naquilo Que pensamos Que nos lembramos Mas não No caso dela Ela tem aquele Material gráfico Que ela desenhou E que Pronto Saiu-lhe Saiu-lhe do corpo São pequenas âncoras Para esses momentos Sim Eu acho que aqueles desenhos Hão de sempre Ajudar-lhe A lembrar Evidentemente Com 4 ou 5 anos Há muitas coisas Que não se recorda A viagem Nós volta e meia Falamos sobre Essa experiência E a maioria das coisas Ela não se lembra Mas deixa-me dizer Outra mensagem Que eu gostaria de passar Eu acho Que isso O facto De não terem lembranças Não deve ser Um entravo Ou uma desculpa Para não levar As crianças a viajar Porque as sementes Ficam lá Mais uma vez Era isso Era isso Também Mas para mim Eu até acrescentaria Outra razão Que é Mesmo que não ficassem Sementes nenhumas Aquela pessoa Naqueles Para já Como tu estavas a dizer Ela está 24 horas Por dia com os pais Que a fiz Se calhar Agora aos 13 anos Para o bem e para o mal Nós chegamos ao fim da viagem Já nos podíamos ver Uns aos outros Sim Mas tem ali Aquela atenção Há web putos Que Infelizmente Porque os pais Têm que trabalhar Ou um ou dois empregos Até por vezes Não têm metade Da atenção Que ela teve Durante aquele tempo Portanto Ela provavelmente Estava feliz E mesmo que não se lembrasse Nada Ou que não houvesse Sementes nenhumas Ela tinha sido feliz Durante algum tempo Assim como Se eu souber Que vou ter amnésia Brutal Para sempre Daqui a um mês Eu não vou deixar De fazer algo Agora Não vou ficar em casa Espera que a amnésia venha Vou viver na mesma Mas sim Essas sementes É difícil ter a certeza Porque a nossa mente Humana Não é tipo Uma folha de Excel Em que dá para ver Ok Mas acredito sim Que provavelmente Mas nota-se muita coisa Sabes Eu Nota-se Que a viagem A transformou Verdadeiramente E nós tivemos Exemplos disso Durante Durante essa Essa viagem Ao nível Do desenrasco Ela era uma Uma miúda Que Não tinha problemas De socialização Mas se alguém A abordasse Num local estranho Em inglês Ou o que quer que seja Ela resguardava-se Nas pernas Do pai ou da mãe Tipo Quem é este Este estranho Que está aqui A falar comigo E depois Houve dois ou três episódios Que aconteceram Durante a viagem Que nos fez Foi o clique Para nós Quando nós percebemos É pá Isto de facto Está alguma coisa A mudar A mudar Dentro dela E por exemplo Nas Ilhas Fids E ficamos Num conceito Aparentemente Contraditório Num Backpackers Resort Que é uma coisa Aparentemente estranha Mas era mesmo assim Porque era Um resort No sentido em que Havia pequenos bangalosos Espalhados ao longo De um jardim E backpackers Porque o ambiente Era muito de hostel Mochileiro As pessoas estavam A conviver Nas áreas comuns E havia uma cozinha Afastada Dos alojamentos E ao lado da cozinha Havia uma sala De estar Como num osso normal E nós uma vez Deixamos a Inês A brincar Com outros miúdos Junto à piscina E fomos cozinhar E ela às tantas Apareceu lá Muito tempo depois Pela mão De uma senhora Ela tinha ficado Ir lá a ter Teoricamente Sabia o caminho Mas o caminho Não era uma linha reta Tinha que passar No jardim Passar atrás De um bangalô Enfim E ela chegou Lá à cozinha Pela mão de uma senhora E nós Então Inês O que é que aconteceu Olha pá Eu vinha para aqui Mas perdi-me E esta senhora Perguntou-me Se fez-me qualquer coisa E eu disse Mother no there Father no there E ela percebeu Que eu estava À vossa procura E veio-me ajudar A encontrar-vos O curioso nisto É que a mesma criança Quatro ou cinco meses antes Num país desconhecido Em que ninguém fala A sua língua Tinha desatado A chorar em pânico Aos berros E assustada E ali resolveu O seu problema E tivemos dois ou três Exemplos desse género Em que foi quando percebemos É pá Isto de facto Alguma coisa está a mudar A viagem está a torná-la Mais desenrascada Mais Enfim É fantástico Tu tens consciência É pá Pera lá Isto está Estou a fazer algo certo Visto a parentalidade Não é tanto isso É mais Tu sentias A satisfação De ver Estás a contribuir Para o desenvolvimento Da tua cria Não é isso É muito gratificante Também E sentes que De pela hora Tem três anos Vocês continuam a viajar Sim E Sentes que É como se Tu ofereces-lhe esta paixão Pelo mundo Ela Foi agarrando Sem saber Que eu estava A agarrar Mas Sentes que Agarrou agora Totalmente Ou tem outros interesses Ou Como é que ela está Hoje em dia Em relação a isto Da viagem Sim Ou Desculpa Como está a entrar Na adolescência Às vezes os putos Numa rebeldinha Tentam fazer aquilo Adverso Ou que os pais Curtem e aconselham Como é que ficou Nesse aspecto Ela tem naturalmente Outros interesses Frutos da adolescência Em que está a entrar Mas O mundo Das viagens Ficou lá E eu lembro Eu viajo muito É o meu trabalho E quantas vezes Eu vou para Iniciar uma viagem E ela diz Mas não me levas E lá vais tu E não me levas contigo E não é Não é Inveja É mesmo vontade De querer ir Eu uma vez Tomei a liberdade E a desafiar Para uma viagem Pequeníssima Era na altura Em que ela Estando em idade escolar Nas férias E foi Há três anos Se não me engano Queria ir aos mercados De Natal Na Europa E decidi ir a Bruxelas E desafiei-a Para vir comigo Tipo uma viagem Só pai e filha Fomos só os dois E ela aceitou Pai foi fantástico Ver o brilho No olhar dela Pela descoberta Portarmos a partilhar Aqueles momentos A ver coisas novas Pronto E era Bruxelas Não era nada Muito exótico Ou muito diferente Da nossa realidade Mas ela tem esse gosto E tem uma lista De países Que diz que quer visitar O Japão A Índia Marrocos Tem uma série de coisas Que por um motivo Ou por outro Por alguma influência Que vai vendo Ou fotografias Ou o que seja Diz que quer conhecer Eu acho que isso Só lhe faz bem Eu sou verdadeiramente Defensor De que a estrada É a melhor escola Da vida E acredito mesmo nisso E um dia Imagino Contrariamente A maior parte Dos pais portugueses Se ela quiser ir Ao Irão Ou à Turquia Ou algum desses países Que muita gente vê Como acertadores Tu não vais Ao Porto Imagino Não Olha Vou ser o primeiro A incentivar Aquela Faça Ela e o mais novo Já tenho dois filhos Agora Que idade tem o meu nome? Tem cinco anos Está a fazer seis agora Mas vou ser o primeiro A incentivar Que eles façam Um gap year Que façam Um erasmo Vão estudar para fora É das coisas Que eu mais me arrependo De não ter feito Na minha altura Não era assim tão normal Estava a começar o programa E que vão viajar Sozinha Com amigos Com amigas Enfim Que vão conhecer Ter essas experiências Que serão naturalmente Diferentes Não melhores Nem piores Mas diferentes Do contexto Família E acho que Contribuirá Ainda mais Para Para serem desenrascadas E não só isso Para serem Responsáveis E responsabilizadas Pelos seus próprios atos Quando estás Em viagem Estás constantemente A tomar decisões E Para o bem E para o mal E a ser Responsável Pelas decisões Que tomas Nem sempre certas Seja o que for E por isso Acho que é fundamental Para o crescimento Dos miúdos Terem Terem mundo Sendo Farei tudo Para que seja Financeiramente Possível E aí também Incentivá-los De alguma forma A lutar por isso Arranjar um part time Se querem viajar Para ajudar A financiar A viagem E também Dar algumas dicas Porque às vezes Imagina Mesmo não tendo Muito dinheiro Se ela for para uma quinta Em Marrocos É evidente Faz o contoriado lá Sim Eu sou o primeiro A dizer Que não é preciso Ser rico Para viajar De todo Aliás Conheço gente Que viaja Quando está Em maiores Dificuldades Financeiras Em Portugal Que vai para outros Sítios Para a Índia Por exemplo Porque é mais barato Estar na Índia Do que estar aqui Enfim Ou seja Viajar Não tem Que ser caro Mas sim É de incentivar Os meus filhos A fazerem-se à estrada E quando isso acontecer E se isso acontecer Projetando-te um bocado Para o futuro Neste caso Vamos imaginar Cinco anos Se ela quiser ir Aos oito anos Fazer uma viagem Pronto Está claro Que a vais incentivar Mas achas Ela indo Vais ficar assim Um bocado E caraco Claro Claro Acho que Todo o pai Ou mãe Fica sempre Fica Sempre Raceoso Que alguma coisa Corra mal E tu não estejas Lá para Não é Eu lembro-me Por exemplo Quando eu decidi Fazer A minha Primeira volta Ao mundo Tinha já eu 33 anos Primeira de Da das mães Que uma então Sim Esta com a família Foi a segunda A primeira foi sozinha Em 2004 2005 E A minha mãe Disse-me Umas palavras Que eu até hoje Não me esqueci Que foi Eu não quero ser Conivente com essa Maluqueira De tu is viajar Assim sozinho Tanto tempo Ou seja Eu Ah e depois Quando eu regressei Evidentemente Era a mãe mais orgulhosa Do mundo Porque tudo o que se tinha feito E pronto Mas Pai Eu espero Espero incentivar Espero ajudar Mas tenho a certeza E estava a contar isto Porque é evidente Que quem fica Fica de coração apertado Agora uma das coisas Que eu E por isso é que eu estava A trazer esse exemplo Que eu tentei sempre Fazer ver à minha família É que eu não estava A 10 mil km de distância Eu estava A 20 24 horas De voo De distância No máximo Se alguma coisa Acontecesse Eu tendo dinheiro Para comprar um voo Era Quer dizer No dia seguinte Estava em casa E se tu conseguires Olhar para o mundo Nessa perspectiva Não são milhares de quilómetros Em horas São 24 horas 30 horas O que seja 2 ou 3 voos Ou 4 voos Se conseguires olhar Nessa perspectiva É muito mais Pacificador Se quiser Em relação ao teu filho Mais novo Porque tu estavas a dizer Que os produtos Às vezes alinham Outras vezes não alinham Mas eu suponho Que também haja Um componente Que dependa um bocado Da personalidade deles Porque às vezes As crianças São as suas próprias pessoas E nós podemos Tentar influenciar De uma forma ou outra Mas eu tenho ideia Porque eu tenho vindo Observar Que influenciamos Tipo assim Os valores mais básicos Mas em termos de temperamento E personalidade Vão ser Quem sabe Mas sentes que há Muita diferença Que pode Haver Isso que tu disseste Não há dúvida Há pessoas que têm Dois filhos E têm a mesma Educação de base E são completamente diferentes Isso tem muito a ver Com a personalidade De cada um Agora Eu acredito Primeiro Viajar com dois Eu senti isso Nessa volta ao mundo Em família Se eu tivesse outro filho Seria mais fácil Porque os dois Principalmente sendo De idades aproximadas Brincam juntos Entretêm-se Seria mais fácil Degerir aqueles momentos De maior tensão Se quiseres que há sempre De um quer fazer uma coisa De outro quer fazer outra De as birras que há sempre Porque a vida na estrada Acaba por ser igual À vida em casa Há momentos bons Momentos mais stressantes Mais cansativos Mais virrentos É igual Só muda o cenário Onde tu estás inserido E o facto da tua rotina Ser mudar de sítio Mais vezes Mas sim Eu acredito que Os dois se comportarão Aliás Já viajei com ambos Mas comportam-se De forma diferente Olham para as coisas De forma De forma Distinta E cada um Tem interesses Diferentes Por isso Se eu fosse A Barcelona Com eles A Inês Ia ficar Fascinada Com As obras De Gaudi Que ela adora Arquitetura O design Etc E o mais pequeno Ia querer ir Ao campo do Barcelona Porque adora Futebol E o Messi E o Ronaldo E não sei quem Por isso Os interesses São diferentes A forma como Olham para as coisas Também Mas eu acho Que isso é normal Eu gostava De ser pai Também E já falei Com a Graciette De fazermos Uma viagem Os três Quando viermos A ser três E subiemos A ser três E a minha ideia Era Tipo Aos três anos De idade Qual é que achas Que é a idade ideal Até agora Quando tu tens de experiência Até agora A idade ideal Para Eu só digo Três anos de idade Porque se eu pensar Cinco Antes de entrar Para os cinco É daqui a tanto tempo É só mais Para ser Mas se calhar Até conheço alguém Que tenha viajado Tipo Com um puto de um ano Conheço Pessoas que encontro Na estrada Que viajam Com crianças E toda a gente Diz que até aos dois anos Quer dizer Que não dá trabalho nenhum É 100% dependente Por isso Não chateia Só Tens que respeitar Os tempos Da criança Mas Eu viajando Com cinco A Inês Tinha cinco anos Na altura Ou seis Sete E agora Mais velha Apesar de ser Fascinante Ver a descoberta De uma criança Mais nova Eu agrada-me muito A ideia de viajar Com uma Adolescente Ou pré-adolescente Que já consegue Entender as coisas De forma diferente Com quem tu já Podes ter conversas De adulto Sobre os lugares Sobre as culturas Gosto Não é gosto mais Mas está-me a agradar Bastante este outro lado De viajar Com uma Pequena adulta Ao lado Com quem podes Falar sobre tudo E que tem Um entendimento Diferente Mais completo Daquilo que nos rodeia Em qualquer sítio Onde a gente esteja Estive com ela Mais uma vez Só os dois O ano passado Em Recife Olinda E Fernando de Noronha Foi outra vez Um prazer Agora diferente Andar com ela No centro histórico De Recife Sentir No ar Alguma Insegurança Nela Por aquilo que estava a ver Será que não nos vai acontecer Alguma coisa E tentar Tentar Falar sobre isso Tentar Colocá-la Colocar tudo em perspetiva Calma Recife pode não ser A cidade mais segura Do mundo Mas olha Está cheio de polícia Está cheio de não sei o que Está aqui muita gente E depois por outro lado Ir a Fernando de Noronha E partilhar com ela Aquelas Beleza natural Incrível Aquelas praias Fazer snorkeling Enfim Cada fase Da vida deles Para eles É diferente Absorvem as coisas De forma diferente Mas eu honestamente Como te digo Está-me a agradar Agora esta fase Dos 12, 13 anos Ok Espetacular Olha obrigado Pela tua partilha Pessoal Nós já tivemos Agora tivemos aqui o Filipe Que falou de uma faixa etária Mais anterior Digamos Aqui há semanas Tivemos o João Gonçalo Fonseca O pessoal não tem que viajar Se não quiser Mas se a desculpa for Porque tenho filhos E não sei o que E não sei o que Vamos mistificando isto E vamos percebendo Que não tem que ser assim O Filipe tem um dos vlogs De viagem Mais completos Acho que foi o De Counterbreak É uma viajante Eu já usei bastante Lembro-me ter usado Em Dargélia Sim E pá E é muito útil Efetivamente E vocês em casa Com certeza que vos vai ajudar Não só a reconhecer Um bocadinho Os sítios Através dos olhos Do Filipe Mesmo que não queiram lá ir Pelo menos não para já Mas também Mesmo em termos De dicas práticas Não recomendaria Falaria apenas dele Não recomendaria Com sentimento Se não o sentisse realmente O Filipe voltará daqui A umas semanas Vais-nos falar de uma história Bastante diferente Quanto a nós Não se esqueçam De subscrever este canal É um novo canal Subscrevem o canal Para continuar a seguir Os conteúdos Se quiserem apoiar A metamorfose Há duas maneiras De o fazer Uma delas é no Patreon Patreon.com Barra Metamorfose Ambulante Começa com 2 dólares por mês Tem acesso A algumas cenas exclusivas Nomeadamente O Che Pedro Que é um programinha Que eu faço em casa Pegando em coisinhas Que tenho em casa E contando uma história Acerca do país Onde essa coisinha vem Ou podem também Comparar os meus livros Este é o mais recente Chama-se O Vago Do Panamá ao México Existe um que é O Daqui Ali de Portugal A Singapura por Terra Daqui Ali de Portugal A África de Silicicleta E o Vago Do Panamá ao México A Boleia Podem fazê-lo em Daquiali.com Conta-nos Até para a semana Filipe Até daqui a umas semanas Muito obrigado Foi um prazer O blog de Filipe É Alma de Viajante Atenção Eu não sei se tinha dito Tinha dito Sim, tinhas Alma de Viajante Alma de Viajante Tchau, tchau Um abraço Tchau, tchau